Olá, seja bem-vindo ao canal Ale Pipas E aproveita as promoções na Banca do Ale Promoções imperdíveis Facebook Banca do Ale Instagram Banca do Ale Youtube Ale Pipas Seja bem-vindo, inscreva-se Obrigado Bom galera Estamos chegando no canal Ale Pipas Seja bem-vindo no nosso canal Tive bastante tempo sem gravar vídeo Mas estou voltando No ano de 2017 Tem bastante vídeo engatilhado Para a galera Hoje eu queria falar um pouquinho Sobre como Empacotar as pipas Mas a galera fica perguntando Mas meu pacote está muito estufado Não ficou legal Está colando uma na outra Então galera Quero explicar para vocês aí Como é que a gente faz Quando a gente faz Essa brincadeira aí Então é o seguinte Finalmente Vai uma pipa Com as costas Para trás Aqui com as costas Para trás Não Isso aqui é uma Pizza de 55 Rock top Quem quiser Daqui a uns dias Vai estar disponível No site para a galera Está chegando Está chegando Está chegando o site De novo para a galera E a outra De frente Com a outra madeirinha Ela dá A casa certinha Com a outra Entendeu? Rapaziada Hoje o vídeo vai ser Mais ou menos curto Só queria mesmo Falar com vocês Em respeito Nosso canal Que está meio parado Estacionado Vamos voltar com ele Com tudo agora de novo Entendeu? Temos também aí Uns vídeos Que nós fizemos Nos festival Que nós fomos aí E só não colocamos Ainda aí no ar Porque Meu pc Estava com problema Não estava conseguindo Ditar os vídeos Mas agora Nós vamos conseguir Ditar os vídeos aí Vamos colocar tudo E para vocês assistirem Galera Sobre de novo De novo Costa Aí Mostra Sobrou um Dois Dois Aí Mostra Aí agora Entende? Detalhe galerinha Nos pacotes Todos os papéis Sortidos Não tem um papel Igual Tudo Varetinha Selecionada Refinada Para você Com o barco Em três pontos Para ficar top Vamos colocar mais um Aí Aí É a pizza De cinquenta e cinco Ou como falam Borei Carrapeta De cinquenta e cinco É um luxo Isso aqui Não tem noção Já está vendido Já está vendido Já tem um rapaz Que a gente está amanhã Estou preparando Estou preparando Os pacotinhos Para ele Tem noção Só papel Pop Não tem um papel Igual Quer pipa Com qualidade Está aqui É qualidade Isso aí galerinha Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Deus abençoe você Que se inscreveu No nosso canal E você que ainda não se inscreveu Se inscreve aí Dá um like Para ajudar a gente Nessa Nessa grande caminhada Nesse mundão Que é o Youtube Por favor Ajuda nós Que Deus te abençoe E te recompensa Valeu Tamo junto E daí galerinha Beleza Tamo junto aí No canal Alepipas Beleza Tamo chegando aí De novo No canal Ficou um tempo Sem gravar Mas tamo regressando De novo aí O canal Que é que devemos Trazer Novidade Pra todo mundo Nesse 2017 E hoje Vem colocar aqui As muxa Muxa De 55 Quando embalar Beleza Muita gente Fica questionando Ah mas como é que embala Sem grudar Né Uns falam que é a cola Outros falam que é Que é material Outros falam que é Mal guardada Muito apertada E não tem nada a ver Galera Tira mesmo Como eu estou colocando aqui Ó Vareta Seda pra frente E seda Liza pra trás Né Isso daqui É o jogo Da brilhar Vou pegar mais um pouco Aqui pra mostrar Agora Vareta Pra você que tem Costumo de guardar Teus pipa Aí E eles Que tá tudo colado Olha Essa aqui é uma dica Do alho Do alho Ficamos um tempo sem gravar Tô voltando Tô fazendo outro vídeo aí Que eu vou colocar junto com este Beleza Dicas 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 Tutoriais aí Pra galera Corte Recorte Vazado Tá saindo um monte Legal aí Ontem eu Publiquei no facebook Lá Banco do alho As minhas pipa As novas Que tão saindo aí São as de Sebo Fane Com seda Aí ó Vai tá disponível também No nosso Site aí Vou tá enviando pra todo mundo Quem quiser Beleza Tamo junto aí galerinha Vamos divulgar aí o canal Por favor Você que tá assistindo nosso canal Por favor Dê um like Pra nos ajudar aí Nessa Nessa caminhada Porque não tá sendo fácil Pra nós aí Mas eu acredito que Vai dar tudo certo aí 2017 vai ser um ano De vitória pra gente aí Beleza galerinha Tamo junto aí Que Deus abençoe a todos aí Dá um like aí Não esqueça de deixar um like Você que não é inscrito Por favor Se inscreva aí Ajuda nós aí Nessa caminhada aí Eu preciso de você No meu canal Beleza Deus abençoe a todos Tamo junto aí Se tiver coragem Pra você ver De São Paulo pra Manaus Os malucos Passar mal Dominou Linha rança é o terror Entre certo no cruz E faça a sua parte Que a linha faz a dela Já era Linha Zança Salve pipeiros do Brasil Aqui quem fala é Vitão Mais uma vez Salve bugalu Salve mineiro Salve Wagner Linhas Anse é o poder Essa aqui é blindada Essa aqui ó É o Anse É muito poder É muito poder É blindado É muito fácil Chega a ser covardia Quem usa Anse Corta qualquer linha Pode vir No tenteio Pode vir No puxão Pode até descair Ouvi de largadão Não tem jeito Parece uma navalha Linha Anse é o poder Aqui não passa nada De São Paulo pra Manaus Daquele jeito responsável Daquele jeito responsável É muito mais